Speedruns é algo que existe em várias categorias, existem categorias pra você fazer sem bugs, ou categorias pra você fazer 100%, mas podemos usar alguns bugs, ou aqui e acolá, ou aquelas categorias que são as que eu mais gosto, que é simplesmente cheio dos bugs maroto né, porém existem algumas linhas tênue ali, que a galera fica dividida da comunidade, será que deve permitir isso, será que deve permitir aquilo, e acaba gerando meio que as vezes uma polêmica ali em torno de uma speedrun, de um bug em especifico de uma speedrun, e a comunidade fica meio dividida e não sabe o que fazer, eles acabam votando, então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, das speedruns ali que geraram certas polêmicas aí né, e que essas polêmicas deram o que falaram na época, então antes da gente começar o vídeo se você puder deixar seu like, se inscreve no canal se você quiser concorrer aí a um PS5 ou a um Series X, pra participar, clica aí no primeiro link da descrição e descubra como, leia as regras e vambora pro vídeo. Vamos começar com uma bem clássica, que foi a de Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time é um jogo bem quebradinho ali nas suas speedruns, ele tem toda uma história ali do desenvolvimento dos bugs, antigamente os bugs eram feitos mais lá pra metade do jogo, bem mais pra frente, e depois eles foram melhorando essas rotas, até chegar no tempo de 16 minutos, onde você precisava passar pela primeira dungeon, realizando alguns esqueminhas, que ao manipular o jogo, fazer algumas bagaceiras, algumas mutretas no jogo, isso te permitia né, você conseguir alterar ali, a porta da primeira dungeon, uma das portas, alterar ela pra você conseguir ser teleportado simplesmente pro final do jogo, e ali né, você enfrentava o boss final, que é o Ganon, e você zerava o Ocarina of Time, isso demorava em média de 16, 17 minutos ali, nos recordes mundiais, porém, não há muito tempo atrás, eu acho que faz menos de um ano isso, basicamente, se descobriu um método novo, de bugar o jogo, isso, era algo um pouco mais assim, pra muitos, e na verdade até pra mim assim, era algo entediante, sabe, era um pouco emocionante, você ver, por mais que era um bug de teleportar pro final do jogo, era bem mais emocionante você ver o cara, passando ali pela primeira dungeon, tentando, errando em alguns glitches né, e ainda, tendo uma luta com o chefe final, por mais que você pulasse o jogo todo, você lutava com o chefe final, tinha uma certa emoção, porém, quando chegou esse novo bug, ele simplesmente reduziu, em mais de 10 minutos, foi uma queda drástica aí, o recorde anterior, então esse bug, ele pegou, lá era 16, pá, 7 minutos de recorde mundial, e aí, como era um bug que meio que mudava tudo, de um dia pra noite, a galera começou a discutir um pouco sobre isso, esse bug em questão, ele simplesmente é uma série de movimentos que você precisa fazer, pra começar a injetar ele na memória do jogo, alterar algumas coisas, é algo bem complexo, você vê o cara quebando pedra, fazendo vários movimentos sem sentido, o que não é tão divertido assim, mas, isso permite simplesmente, ali, chamar o final do jogo, do nada, chega e chama ali, os créditos começam a rolar, e você zerou o jogo em 7 minutos, não é tão emocionante quanto a outra speedrun, mas ainda assim, é uma forma de zerar o jogo, e aí ficou aquela dúvida né, será que isso daí, seria permitido, ele entraria na categoria de N%, teria uma categoria específica, só pra esse bug de 7 minutos, e a categoria de 16 minutos, seria ainda N% clássica, e ficou aquela dúvida toda, eu, na minha opinião, pra mim, o certo seria incluir esse novo bug no N%, né, é a forma mais rápida de se zerar o jogo atual, e foi exatamente isso que a comunidade fez, depois de tanta discussão aí, os caras resolveram, agora, né, o N% é simplesmente essa categoria de 7 minutos, com os bugs aleatórios, e a categoria que era a antiga categoria de N%, ela virou a categoria defeat again, basicamente, é a speedrun de você derrotar o chefe final mais rápido, já que essa de 7 minutos, você nem enfrenta o chefe, você só chama o final do jogo, então ficou dividido assim, depois de muita mutreta, e de um bug que simplesmente, que simplesmente mudou uma speedrun do dia pra noite, assim. E temos Doom Eternal, nós comentamos sobre essa speedrun aqui também, tem um vídeo completo aqui no canal, e eu vou resumir, mais ou menos, o que acontece com essa speedrun, porque ela gerou uma polêmica, simplesmente pela forma como ela é feita, até hoje em dia, eu não concordo muito com essa speedrun, eu não sou speedrunner de Doom e tal, então, talvez, eu possa estar dando opinião de algo que eu não conheço 100%, por cento, mas o fato é que, Doom Eternal, você pode usar cheats, sim, você pode usar alguns cheats ali, ele te permite na speedrun, você abrir o console, o jogo tem um menu que você pode digitar cheats, e você pode digitar console, seja de remapear teclas, ou seja, um que meio que te deixa bem forte ali, pra te facilitar na speedrun, e não só isso, né, um bug que em Doom, ele é permitido, esse bug que você precisa remapear o scroll do mouse, e remapeando o scroll, você consegue saltar ali, alturas absurdas, e assim você avançar no jogo muito rápido, tanto que é 20 minutinhos, a galera zera esse jogo, porém, existem alguns mouses, que o scroll não é aquele scroll que faz aquele barulhinho, né, o cara gira, ele parece, tipo, um rolemama, né, o bagulho fica girando ali eternamente, então, quem tinha esse mouse, tinha vantagem nos bugs, então, ao invés deles banirem mouse, que tem isso daí, né, o mouse tem essa opção de você desativar, e não permitir essa ativação, os caras permitiram o quê? Você pode baixar um programa por fora, e esse programa, né, que é uma espécie de macro, simula o scroll do mouse, pra quem não tem esses mouses, com esse rolamento infinito, e aí, cara, pra mim já virou meio que uma salada de fruta, bagulho, porque você pode usar cheat, você pode usar um programa de fora, que faz o movimento dos botões pra você, isso daí não foi só eu, como muita gente falou na época, e estranhou, e é meio esquisito, e até hoje isso é permitido pelo jogo, né, o que gerou uma tretinha aí, mas, a galera tá fazendo speedrun dessa forma, usando programas por fora do jogo, o que é bem louco. Temos aqui também Cuphead, o jogo que foi extremamente popular, aí, principalmente no seu lançamento, em speedruns, e uma das coisas que muitos usam, e na verdade usam até hoje, é o fato de você fazer o weapon swap no jogo, é você poder ter uma arma, e você conseguir trocar ela rapidamente, meio que ignorando o cooldown de cada weapon, cada arma que pode ser trocada, e assim, né, trocando rapidamente, você consegue disparar mais tiros trocados da arma, e isso basicamente dobra ali o dano do personagem, né, então, isso daí é usado no speedrun, obviamente, pra deixar tudo muito mais rápido, sabe, fica muito mais tranquilo fazer speedrun dessa forma. Porém, ali, depois de um tempo, né, a comunidade, os moderadores de Cuphead, decidiram banir isso como uma forma de glitch, e óbvio que ele só poderia ser usado, né, em speedruns que são permitidas glitches. Isso gerou uma certa treta na comunidade, muita gente ficou bolado, porque, né, tinha gente que discutia que isso não era considerado um glitch, era o fato de você trocar de arma rápido, né, e assim você podia atirar com a arma um pouco antes, mas era algo que tava ali no jogo, que você não necessariamente precisava quebrar o jogo pra isso e tal, mas, acabou que isso daí foi decidido, e sim, existem categorias que você não pode fazer alguns glitchzinhos, e esse daqui é incluso. O problema, também, né, um dos problemas, é que é complicado pro cara que pega as speedruns, ele tem que analisar e ver cada vez que o player fez essa troca, pra ver se tava entre o período meio que de cooldown. Então tinha algo assim, por exemplo, a cada, se for um pouco menos de dois segundos ali que ele trocou, poderia ser um swap, e o moderador te canalizar troca por troca de arma, o que era algo bem chato. E isso aí deixou a galera meio frustrada na época, mas hoje meio que virou um padrão nas versões mais recentes de Cuphead. Então, né, fica ali, aquela ali atena, e será que era glitch, será que não era, será que era o que permitia no jogo, mas por tá meio que desbalanceado, os caras foram lá e removeram, foi só um ajuste, né, foi só um balanceamento, ou foi uma correção de bugs. Pois é, isso daí a comunidade discute um pouco até hoje, mas foi banido. E por último nós temos uma técnica que é o framework, lá em Jolly Roger Bay, que é um mapa de Mario, e tem uma área que você precisa pegar uma estrela lá, e essa categoria é aquela de 120 estrelas, né, que tem que pegar todas, que os speedruns acessam geralmente usando um canhão, mas o canhão ele é meio impreciso, você pode errar e estragar essa speedrun, então os caras descobriram um método que você consegue subir ali um postezinho que você tem, né, com o Mario e acessar o outro lado. Porém é quase mecanicamente impossível você fazer isso com o controle do 64, visto que você tem que ter uma precisão de frames absurda, né, porque pro Mario subir essa pilastra, você precisa apertar pra cima em um frame e soltar, né, o analógico tem que voltar pro ponto inicial ali, o analógico do Nintendo 64, em um frame também, você tem que ficar subindo e descendo, mas tem que fazer isso muito rápido, de uma forma perfeita, o que é bem difícil. Então o que os caras arrumaram? Os caras arrumaram um controle de Gamecube, adaptaram, fizeram adaptador que poderia remapear esses botões, ou usaram junto um outro controle ali, remapeado, que basicamente pegava uma tecla, né, de um botão que remapeava, que ao apertar esse botão, ele simplesmente subia o analógico pra cima, né, então com esse botão extra, ele podia deixar o analógico parado, ele tá no ponto zero, e apenas apertando um botão ali, consecutivamente, fazer o Mario flicar e subir pela parede, alcançando ali a estrela, né. Isso daí gerou uma certa polêmica, porque necessitava de algumas coisas extras, né, você precisava de um controle, e aí você precisava de um dispositivo ali pra mudar, pra remapear o botão, ou usar junto um controle alternativo, e isso meio que poderia dar vantagens ali pra outras pessoas, e as pessoas que não tinham acesso a isso, e eu se senti prejudicadas. Então teve toda uma treta, se ia banir ou não, se ia permitir, e no final decidiram que pode, você pode remapear os controles, porém você não pode mais, ali, ficar mudando esse remapeamento durante o jogo. Você começou com o mapeamento, se você tá usando dois controles, por exemplo, os dois tem que estar assim. Então, isso daí serviu pra galera que usa o controle de uma forma remapeada, ainda poder remapear, mas meio que o bug foi extinto, né. A galera hoje usa o canhão, inclusive o recorde mundial utiliza o canhão, o tiro do canhão, e ele acerta ali de forma precisa, ele consegue ali pegar a estrela também, de uma forma tranquila, porque o cara joga pra caramba também, né. Então esse daí foi algo que gerou bem polêmica, porque necessitava de mais hardware, de adaptadores e controles, e remapeava, e meio que deixava algumas pessoas na frente dos outros. E aí deu uma, deu o que falar na época, mas a galera votou, e este foi o resultado. E meus queridos, muito obrigado pela sua atenção, esse aqui é o vídeo, um grande beijo, um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!